De volta aqui com o Freud Explica. Gente, vocês lembram do Pedrinho, o matador? Ele é considerado um dos maiores serial killers brasileiros, né? Ele chegou a matar mais de 70 pessoas, diz ele que chegou a matar mais de 100, né? Vamos colocar um trechinho para vocês verem a frieza e a falta de remorso quando ele responde aos repórteres sobre os crimes praticados, inclusive o crime que ele praticou contra o próprio pai, ok? Vamos dar uma olhada? O primeiro crime que o senhor cometeu, o senhor lembra? O primeiro crime, muitos anos atrás, não dá para falar tudo praticamente, tudo, entendeu? Mas foi um ano pra caramba, foi um primo meu, que me deu um soco nos olhos, entendeu? Isso aí não foi nem em São Paulo, foi até em Minas Gerais, em Orfeira, entendeu? Aquela bagulho de cana grande, eu porrei ele na cana, pensando que ia passar o corpo como passava com cana. A cana passa normalmente, né? Eu pensei que o corpo ia passar. O senhor empurrou ele na marca da cana? É, e ficou regindo, só passou o braço, aí foi marco, regindo, eu fiei o faca, né? Esse foi um primo meu, ele foi bem afastado. E quanto à morte do próprio pai? Isso é real? Já foi na prisão mesmo. Já foi na prisão, porque eu estava no pavilhão 9, na casa de detenção, eu vim se eu morar na cadeia pública de Mugin das Fusas, meu pai já estava preso, entendeu? Foi a hora que eu rumei uns cabalaches, um rolo de cobra lá, para me sair da galeria onde eu estava, para ir na galeria onde estava meu pai. Aí o mesmo tanto de peixeirada que ele deu na minha mãe, eu dei nele. Só que eu dei uma a mais, 22, por causa do que eu tive que arrancar o bico do coração dele. Mas não comi. O senhor arrancou o preço? Só arranquei e joguei fora. O repórter falou demais. Todo mundo disse que o senhor comeu o preço do seu pai? Mentira, você está ficando doido? Não. Nada, nada. Fiz isso aí, não. O crime do senhor, em relação ao seu pai? Eu só tirei porque eu jurei vingança, mas não que eu comi. Mas não que eu comi, entendeu? Ele sabe muito bem disso, entendeu? E durante esses anos de prisão, em algum momento o senhor se arrependeu do que fez, de algum dos crimes? Não. Não, porque tudo que eu faço eu não me arrependo, nunca me arrependi nada. Aí vim preso, estava sossegado, trabalhando, entendeu? Estou sossegado, vou à luta de novo. Fazer o quê? Aconteceu, aconteceu. Eu sou uma pessoa muito tranquila. Muito sossegado. Não tem filhos? Não tenho. Não tive tempo para isso, por enquanto. Não deu tempo. Só na cadeia, porque faz três anos que estou na rua. E nesses três anos o senhor tenta voltar a uma vida normal? Tentei voltar ao normal, convortei, trabalhando, sossegado, entendeu? E não sei, adiantou nada. Seu Pedro, na sua vida aí, digamos, de crime, o senhor diz que se defendeu muitas vezes também, né? O senhor teve uma esposa, teve uma mulher. Como é que foi essa história? Muitos anos atrás tive, mataram ela, assassinada, entendeu? E foi problema, entendeu? Eu era menor ainda, tinha 16 para 17 anos, quando mataram ela, entendeu? E inimigo, né? Mas eu fui à luta, mas vinguei a morte dela, mas não trouxe vida dela. E o senhor, no caso, essa morte dessa mulher, tem algo a ver com os outros crimes que o senhor cometeu em seguida, ou o senhor já tinha essa vida de crime? Não tem, não tem, porque eu liquidei tudo que fizeram isso, numa tacada só. Não tem, não tem, entendeu? Se o senhor pudesse voltar no tempo lá, na sua infância, na sua adolescência, o senhor faria alguma coisa diferente do que o senhor fez durante a sua vida? Eu ia procurar ser alguém na vida, viu? Porque não dá, não dá, não dá, crime não dá. Se desse, eu continuava quando saía. Na hora que eu fui trabalhar, não cometi processo nenhum, nada, 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 não cometei nada. Entendeu? O senhor falando que eu dizia, estava trabalhando, minha mão cheia de carro, todo mundo gosta de mim, as vizinhanças, tudo, trabalha, a senhora passou lá, me entrevistou, só viu o meu serviço, como é que é, né? Estou triste, não vou falar com essa prisão minha. Você está com medo de voltar lá para a cadeia de São Paulo? Eu pedi até para o senhor mandar para lá o mais rápido possível, né? Porque eu não conheço ninguém aqui. Não, ninguém, ninguém, vou ter que amizade tudo nova, eu não faço amizade de qualquer um, você não é? Mas o senhor não tem medo que indo para onde o senhor já teve, alguém queira se vingar do senhor? Lá em São Paulo, se eu puxei 34 anos e não morri, minha senhora, entendeu? Eu nunca mato as pessoas erradas, eu mato as pessoas certas, entendeu? Eu não vou matar o sujeito homem, entendeu, que nunca fez nada, entendeu? Tem muitos bandidos aí que não merecem a gente ter que matar, entendeu? É ruim. Agora, 99% pilantra. Só isso, Pedro. O senhor imaginava que a sua vida, o senhor ia chegar a esse, eu acho que talvez, infelizmente, não seja um exemplo para as outras pessoas, mas a esse título o senhor é considerado hoje o maior matador do Brasil, digamos assim, o senhor imaginou que chegasse a esse ponto? Já fui, já, pessoal, já, esse é um passado, eu espero não pegar na, não tirar a vida mais de ninguém, só se me tirar a minha. Aí o senhor se defende. Ah, rapidinho. Então, seu Pedro, então, só rapidinho, tá, delegado, só rapidinho, a última pergunta. Tá, última pergunta. Assim, quando o senhor cometia esses crimes, qual o sentimento que o senhor sentia naquele momento? O sentimento? Raiva. Não, eu sempre matei esse tipo de gente, esse inimigo, traideiro, esse tipo de gente, não sente raiva nenhuma, não sente, agora, tem os inimigos mesmo que a gente tem que matar, que a gente sente raiva, entendeu? Mas esse tipo de gente aí, a maioria que eu matei, não sente nada. É, porque eu já estava azarado, dentro do presídio. Tinha pedido a minha mãe, estava condenado um monte de anos, não tinha esperança de sair mais. Então, vi as, falava para a minha, chegou lá uns trupadores lá na frente, já ficava esperando. Já ficava esperando. Eu, a mãe vai lá no ar, vai lá no ar, vai lá no ar, vai lá no ar, vai lá no ar. Que coisa, né, gente? Você vê a falta de sentimento, a forma como ele coloca as coisas como sendo tão naturais, né? Não, matei, você vai matar. Eu arranquei o coração, mas não comi, né? Sendo algo assim. Eu estou assustado, Tati, de saber que dentro da espécie humana, você tem pessoas que agem desta forma, é assustador saber que dentro da nossa espécie existem pessoas com essa capacidade e essa frieza. Sim, a frieza no psicopata é realmente o que mais assusta a gente, né? Porque a gente espera ver algum sentimento de remorso, de culpa, né? Mas, se você vê, eu gosto sempre de lembrar da cena da Suzane Richthofen, gente, quando ela chora. Você percebe que nem chorar ela consegue. Quer dizer, ela está, na verdade, fingindo um choro, né? É um chorar cênico. É um chorar totalmente cênico, né? E é uma forma de, quer dizer, eles se utilizam de choros, de, eles se colocam sempre como vítimas, né? De situações, são grandes vítimas, são pessoas que... Mas quem coloca alcunha de imoral neles somos nós. Porque, na verdade, eles são amorais, né? Eles não têm um... Eles são amorais. Sim, não têm... Não têm esses valores estabelecidos. A Suzane, se, provavelmente, se não fosse o namorado dela, comprar uma motocicleta, ela ser descoberta, ela estaria vivendo numa boa com aquilo que ela cometeu, né? Exato. Então, é... Será que o potencial também não existe em todos nós? Eu não digo nesse, nesse tão, tão... De maneira tão grave, assim, né? Ter uma reputação tão grave. Mas, a gente sabe, a nossa sociedade é patológica. É demais patológica. A prova é a história das mulheres que escrevem cartas, né? Eu vou... Eu acho, Fernando, até... Desculpa interromper. Eu acho até que a nossa sociedade, ela tá cada vez mais sociopática. Sim. Né? Ela tá se caminhando pra isso mesmo. Sim. Nós estamos virando robôs. Sim. E não seres humanos que sentem e que, sabe? Eu acho, sim. Quando foi ano passado, ano retrasado, eu não sei. Eu li uma notícia que tinha um cadáver em um dos morros do Rio. Ficou durante cinco, seis dias na rua, assim. E não iam retirar. E virou meio que uma atração turística, assim. Gente tirando fotografia do lado do cara que foi justiçado. Aí eu não sei qual que era o porquê que ele morreu. Quer dizer, a gente tá convivendo cada vez mais. A morbidez ali das pessoas. Isso tá no ser humano, né? A morbidez do ser humano é... Basta ter um acidente de trânsito na rua que você vê que o trânsito para olhar o cadáver. Todo mundo para para olhar, exatamente. Isso é do ser humano, né? É uma coisa muito curiosa, assim. Agora, eu tô falando nesse sentido de partir para a ação, né? De assassinar alguém. Tá uma coisa curiosa, assim. Então, mas quando a Tati coloca de que a sociedade se torna a cada período mais psicopata, assim, se é que ele pode também pegar o tempo, né? Então, isso não é um distúrbio que vem desde o nascimento? É algo que a pessoa vai adquirindo? Então, na verdade, seria... A sociedade está se tornando... O social agindo, né? Agindo... É, tirando a importância da morte ou do crime, né? Banalizando. Banalizando, exato. Tá dando uma amortizada, né? Antigamente, se chocava mais. Talvez se chocasse mais. Hoje em dia, tá uma coisa muito... E não respeitando, né? Não valorizando, quer dizer, a sociedade não valorizando a ética, princípios realmente que estão importantes, né? Quer dizer, ela te coloca valores que realmente são... A minha filha, ela vai fazer cinco anos ainda, e ela já mexe no computador, ela já entra nos sites que ela gosta, nos Cover Kids, aquelas coisas assim. Outro dia, só que pra entrar, o computador cai direto num... Acho que nem... Não pode falar, né? Um Yahoo. E outro dia, eu lembro, ela estava entrando, estava lá o cadáver do Mamá Kadáfi, em primeira prévia. Então, você vê, é uma coisa que os estímulos a... As crianças já têm isso muito, já essa coisa da banalização, né? Antigamente, como é que ela ia ver aquilo? Só abrindo um jornal na página do Internacional. Exato, exato. Então, essa coisa da violência está muito banalizada mesmo. Os próprios joguinhos, né? Quer dizer, o videogame, é onde tem essas coisas de matar o outro, né? Ele se sente poderoso lá na frente daquele videogame. Ainda que exista uma discussão sobre os temas de psicólogo comportamental, que fala que é bom. Que, por um lado, você põe a toda a pulsão, a violência no jogo... Pra fora, né? Pra fora e não põe no coleguinha na escola. Tem outros que falam, não, mas aí você fica treinando o sujeito a fazer isso com o coleguinha. É uma coisa que gosta. Eu acho que é uma coisa que pode... É um exagero do gostar, né? Desse jogo, eu acho que pode ser perigoso, né? Mas isso que a gente vê todos os dias, por exemplo, nas novelas, onde matar é tão comum, é a vingança que está ali o tempo todo. E as pessoas ficam torcendo. E as pessoas ficam torcendo, de repente, pra que a pessoa se vingue. E se vingue, inclusive, com a morte. Eu acho que a mídia, ela traz muito a imagem do psicopata como herói, porque, na verdade, o público acaba torcendo por aquela pessoa, né? E quando a gente assiste isso passivamente, nós também estamos nos tornando sociopatas. Não, não, não vejo que esteja se tornando, mas eu vejo que... Mas tem uma amortização, né? É, eu acho que é perigoso, sim. Você vê que também é de ser humano, né? Desde o, sei lá, o Alexandre do Mar, o Conde de Monte Cristo, né? Que ele volta pra se vingar. Ele tem aquela coisa... Sim, é gostoso assistir, né? Ler, quer dizer... Parece que, né? É, a vingança, né? Mas eu acho que, realmente, você não... Você assistir como algo gostoso, realmente, mas não entrar realmente e torcer, né? Talvez a gente tenha que diferenciar também, pro público leigo, essa coisa do... O sujeito que tem um surto psicótico e comete um crime diferenciado ou psicopata, né? Ah, sim, gente. A pessoa, vamos por, esquizofrênico, que, vamos por, ouve vozes ou... E essas vozes pedem pra que ele faça alguma coisa, ok? Que ele... Ele tá se sentindo em perigo nesse momento. Então, ele pode chegar a matar por estar se sentindo em perigo. É diferente do psicopata, que vai manipular toda a ação da morte do outro. Então, ele vai pensar, uma hora eu vou fazer isso, ou umas cinco eu pego a faca, eu vou estar escondido ali, eu vou... Ele vai traçar extremamente, na lucidez dele e na mente dele, ele vai traçar esse crime. Diferente do psicótico, né? No caso da menina Isabela, Isabela, né? Ah, dos Nardones? Isso, né? É um crime hediondo, é óbvio que é. Sim. Mas poderia ser classificada a moça ou o casal como psicopatas ou não? Ou ela teve um surto psicótico naquele momento e aí, né, parte pra uma ação. Ou mesmo uma briga de trânsito. Quantas vezes você escuta que uma briga, do nada, se a gente tira uma arma... Tira uma arma e ele mata a outra. Ele é um psicopata ou não? Ele foi tendo um sequestro emocional, né? É, tem razão. Ou banalizou-se a vida. Isso com certeza, né? Que se banalizou. Gente, eu acho que o que vai definir é o depois. Entende? Porque eu acho que é impossibilidade. Todos nós podemos matar alguém, qualquer indivíduo. Sim. Isso é óbvio, né? Eu tenho controlado as minhas impossibilidades. O problema é o depois. Eu sinto culpa pelo que eu fiz? É. Eu sinto algum incômodo pelo que eu fiz? Quer dizer, aí eu acho que aí se classifica, né? Quer dizer, se eu realmente não sinto nada... Então... Provavelmente o sujeito pode sentir um incômodo de estar preso, estar longe da sociedade, mas não ter a liberdade, mas o crime em si o psicopata não sente. A gente acabou de ver, né? Exatamente. Você se arrepende de alguma coisa? Não, não. Só não comi o coração dele. E não me julgue por isso, né? E muitos falam, se eu sair daqui, eu vou matar de novo. Quer dizer, está em mim. Eu vou continuar esse processo, né? E a reclusão para uma pessoa com esse distúrbio? O psicopata, ele não aprende nem com... Não tem nada que você possa fazer, não há terapia, não há nada que faça com que ele volte à sociedade de uma maneira produtiva, e ele vai voltar da forma que era. Mas isso pode trazer algum desconforto a essa pessoa? Pode. Na verdade, tem uma discussão muito grande agora dentro da psiquiatria. Tem-se a ideia de que a esquizofrenia, por exemplo, entrando na psicose, ela não deve ser tratada tanto em tom psiquiátrico. O sujeito saiu do distúrbio, ele pode voltar para casa. No caso do esquizofrênico, que apresenta uma atitude sociopata, né? Me parece aquele rapaz aqui da livraria, não foi? Taco de beisebol, matom. Ele tem um quadro de esquizofrenia que gerava uma agressão. Isso é uma discussão muito séria, né? Porque como é que você vai colocar em sociedade um sujeito que pode apresentar perigo, né? Mas aí, de novo, aquela história, a diferenciação da psicopatia, da psicose, né? Então, a psicose, sim, eles podem voltar a conviver em sociedade. Hoje tem remédios fantásticos, que aponta a esquizofrenia. Hoje em dia, é, exato. Mas esse que... O esquizofrenia que você apresenta mais violento, tem que ter um cuidado, né? Claro. Porque a qualquer momento pode vir uma voz no ouvido dele e falar... O rapaz do shopping... O próprio Charles Benson, né? A gente vai pôr um videozinho agora, mas assim, ele, Fernando, até hoje eu vejo o perfil do Benson e eu fico em dúvida realmente quanto a ser um... Né? Quer dizer... Porque há a questão... Eu sou Jesus, né? Quem é uma coisa de falta de lucidez? Quer dizer, existe uma mistura. Vamos dar uma olhada no Manson? People look at you today, 20 anos depois, e eles ainda... 15 garotas. O que eu quero ir para o trabalho? O trabalho para o quê? O dinheiro? Eu tenho todo o dinheiro no mundo. Eu sou o king, man. Eu runo o mundo, cara. Eu decido quem faz o que e onde eles fazem isso. O que eu vou correr e ato como eu sou um tini-bop para alguém outro dinheiro? Eu faço o dinheiro, man. Eu roubo os nickels. O jogo é meu. Eu roubo os nickels. O que eu sou um tini-bop e eu não sei... Gente, aí... Desculpa, entrou sem legenda, mas ele está falando que ele é o rei. Ele é o máximo. Né? Ele faz o dinheiro. Por que ele precisa? Né? Quer dizer, ele está se colocando como sendo realmente o ser supremo e brincando, né? Com a pessoa que está entrevistando, fazendo caretas e... Né? Um popstar. É o popstar. É o máximo. É o invencível, né? Acho que o psicopata, a imagem é essa, né? Seria os 15 minutos de fama? Seria a vida de fama, né? Seria um... Não os 15 minutos, mas seria uma característica... Uma realização. Uma realização. É uma característica narcísica, né? Uma personalidade narcísica que se vê realmente superior ao outro. O Mason tem relatos que ele tinha uma retórica, uma capacidade de convencimento. Absurda, né? E parecia um morador, assim. Você ficava meio que hipnotizado pela... Isso comprova, de maneira assustadora, até a capacidade cognitiva desse sujeito, né? Exatamente. Quer dizer assim? Pensar o poder de persuasão de Hitler, né? Essa histeria que a massa fica na frente dele, né? Ou o Gevels, que era o... Ou o Gevels, exato. Que é absurdo, mas em faculdade de comunicação social você tem aula de Gevels. Sim. É um absurdo, né? Gente, essa é uma discussão que a gente poderia ficar aqui horas, né? Mas eu queria passar para terminar o VT sobre... A gente vai ver os mais cruéis psicopatas da história, né? Eu quero agradecer vocês dois, João. Obrigada pela presença, viu? Fernando, super obrigada, tá? Obrigado, totalmente. Gente, fiquem com Deus e até quinta-feira. Vamos ver os maiores e mais cruéis psicopatas da história. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.